Ia ficar todo tranquilinho, achamos Steve, achamos Steve, já era Steve, vamos levar tudo Nossa rapaziada Calma 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 rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha Salve rapaziada, boa pra nós, Tico na voz, demorou família, iniciando mais um pra vocês aqui, certo mano, de GTA V Mostra, tá chegando no canal Tico Vilão, agora já desce, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram do Tico Vilão, se ela fechou mais parceira de baixo, pronto, quer receber o seu nome do Tico Vilão Já comentou, então assistindo esse vídeo aí, que eu vou te deixar um salve, fechou quebrado, daquele jeitão E é mágico, quero deixar um salve pro Abner012, pro Vitinho, certo rapaziada, acompanha o Tico Vilão aí Mandou mensagem no Instagram, um salve também pro Valdemar Lorantino, beleza Um salve também aí pra toda rapazeada, Rafael ZN também, que acompanha o canal do Tico Vilão, fechou rapaziada Deixa eu ver quem mais pediu um salvinho aqui no Instagram, mano Quem tá baixando o jogo, tá pedindo um salvinho, o Tico Vilão tá mandando sem neurose, sem caô, viu rapaziada Então, passou, a primeira é curva, é grau, é fuga na capital, é fuga na capital, os menó tá enjoado, os moleque tá o grau, é fuga na capital Deixa eu ver rapaziada, tem mais um salve de alguém aqui, fechou meus parceiros Um salve aí também, mano, pro Daniel Castro Calvalcante, fechou rapaziada, deixa eu ver quem mais E um salve também pro Carlos Antônio, fechou rapaziada, então é macho e boa, e vamos que vamos Seguinte meus parceiros, lancei um jogão aí pra celular de Android, fechou rapaziada, tô jogando demais, mano Tem MTS, tá ligado meus parceiros, é bram, 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 tá ligado meus frutos Então é o seguinte rapaziada, pra quem não baixou ainda, pra quem não conhece o jogo do Tico Vilão Mano, eu vou deixar um trailer aí pra vocês verem, rapaziada, baixa lá, fechou família Você vai jogar com a minha skin aqui, demorou? Família, de pouco a pouco tamo melhorando o jogo, rapaziada, como eu falo pra vocês, rapaziada Pra mexer com o jogo, tem que ter um conhecimento, certo, tem que ter uma grana pra já investir de primeira E nós de pouquinho em pouquinho, a gente tá metendo um macho lá, tamo deixando o joguinho perfeito pra vocês, fechou rapaziada Lógico que não pode comparar nós aos manos que já tá há um tempo, tá ligado família Porque mano, é diferente, certo rapaziada, os caras tem mais experiência, os caras tem mais contato Mas de pouquinho em pouquinho, nós tá chegando lá também, fechou? Então vamos que vamos, deixa eu treinar pra vocês verem aí como é que tá o jogo Aí rapaziada, esse é meu jogo pra celular pra vocês aí, mano, que eu falei no vídeo Então mano, já baixa, certo mano, porque o jogo tá muito louco, tem várias motos, ó Dá uma atenção, certo, tem essas quatro motos aqui que a gente já usou nos Vida Real Você clica em jogar, vai pra uma cidadezinha, ó, tá ligado meus parceiros, ó O bagulho é muito louco, então rapaziada, não perde tempo, já baixa aí no celular de vocês E vem se divertir, vou deixar aí o tutorial aí de como baixa aí o nome do jogo, é nóis Rapaziada, meus parceiros, é o seguinte, quando você estiver na Play Store de vocês, mano Vocês vão aqui pesquisar jogos e você vai escrever menor do grau Como tá escrito aqui, certo, meus parceiros, é que vai tá o jogo do Tico Vilão, mano Então ó, já vai, antes de clicar em instalar, já vai aqui, mano, dá cinco estrelas, certo E publica, rapaziada, porque mano, tá ligado meus parceiros, vai ajudar bastante sobre o jogo E é só clicar em instalar e jogar e curte aí, rapaziada Tamo junto, você fica com o vídeo e é nóis Vira aí, rapaziada, então, quem gostou do jogo já baixa, mano Quem não conseguir baixar, o celular não tem espaço Dá uma cinco estrelas lá, ajuda o Tico Vilão lá, por favor, rapaziada E meu, muito obrigado, fechou? É o seguinte, meus parceiros, hoje é o seguinte, rapaziada Tô aqui, certo, mano, pra quem acompanha o último vídeo aí de GTA 5 Mods, rapaziada Cês tinham visto que eu tinha, mano, achado, né, rapaziada Descobrir uma nova concessionária de motos do Mandrake, né Filmei pra vocês E, rapaziada, cê acredita que os caras falaram pra mim, família Que tem gente lá, rapaziada, lá nessa concessionária, meus parceiros Mano, de primeira instância, não acreditei nessas ideias, tá ligado, meus crutas Mas aí, sabe o que eu fiz, rapaziada? Fui no fundo, procurei E, mano, os caras tão falando que tem gente lá Só que antes, rapaziada, não tem como a gente ir lá de monociclo, né, família A gente tá com monociclo aqui, mano, no vídeo de hoje Não dá pra gente tá indo lá de monociclo, né, rapaziada Vai ser um trampinho pra gente ir lá de monociclo Então, eu pensei, estudei e avaliei Que vai ser o seguinte, rapaziada A gente vai ter que, mano, tá buscando uma bike motorizada ali Que nós tá rodando uns fogos esses dias Lá no pátio da polícia, certo, meus parceiros? Então, se liga no que a gente vai fazer, rapaziada Vamos resgatar essa bike lá, certo, rapaziada? No pátio da polícia, fechou, meus parceiros? E depois, a gente já vai de primeira instância Lá pra, mano, pra essas matas Pra essa nova concessionária de motos Dos Mandrake, rapaziada Pra ver se tem polícia lá Essa polícia achou lá mesmo, fechou, rapaziada? Porque dependendo Mano, a polícia vai prender aquelas motos A gente vai tá tendo que fazer uma saga aí Pra tentar tá resgatando essas motos aí No pátio da polícia, fechou, rapaziada? Então vamos virar aqui, meus parceiros E vamos lá metendo marcha pra esse pátio aí A gente tá tentando pegar essa moto, rapaziada Nesse monociclo o Tico Bilão é doido, certo? Os meninos Téu Z Os meninos Elgrau Eixi, 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 eixi Pedala, fio A gente enganchou o monociclo É fuga na capital É fuga na capital Ó, ó, ó Os meninos Elde Os meninos Elgrau É fuga na capital É fuga na capital Os meninos Elde Os meninos Elgrau É fuga na capital Certo, meus parceiros Tamo chegando aqui, rapaziada? No pátio da polícia Meus parceiros Tá fazendo o resgate dessas motos E, mano, nós vai deitar os polícia na porrada mesmo, família Que nós é Mil Grau Nós é cachorro louco das canelas finas, mano Peraí que a GoPro tá bugando, rapaziada Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, viu? É que aqui, rapaziada É o seguinte Vamos pular aqui, ó Acho que não dá pra pular, já O que não vai fazer? Vamos entrar por esse pati aqui, certo? Na calada Você é louco, mano O bagulho tá logo sumindo, rapaziada A GoPro, meus parceiros Vamos pegar essa bike aqui Vai, 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 maluco Vai Vai, doidão Vai, só quero pegar a bike Só quero pegar a bike Vai pra lá Vai, vai deitar Vai Vambora, 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 vambora Vambora, 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 rapaziada Cabe a bicicleta, meus parceiros Você é louco, meus truta Abre, abre, abre Vamos sair daqui, mano Vamos sair daqui Meu Deus Tô sumindo a cidade, galera Pelo amor de Deus, mano Eu vou ter que trocar o guardão de memória da GoPro Pera aí, rapaziada Que eu já volto, meus parceiros Rapaziada, meus quebrados Voltando aqui, meus truta, mano Tive que dar pele nos polícias, certo, mano E o couro comeu, viu, rapaziada O couro comeu e ninguém viu, meus truta Vamos virar aqui, meus parceiros Vamos passar aqui na favela, rapaziada Porque é o seguinte, mano Eu não vou ir lá igual um trouxa, né, mano Sem nada nas mãos Os caras chegam lá me fazer de... Os caras bonitão e eu feozão, né Não, eu vou... Eita, bagaceira Eu vou levar logo uma peça, né, rapaziada Porque se os caras virem tentar pra cima de mim Vai levar, fio De igual pra igual Certo, rapaziada E, mano, faz com que você tá sentindo o meu cheiro E tá vindo aqui, rapaziada Se os polícias tiverem vindo aqui Vai levar bala também, fio Vai cair no chumbo Tô falando pra vocês Tá achando o quê? Que as bonitão e eu sou feozão, né Agora pronto Falou, seu polícia Falou Falou, seu polícia Falou Vamos devagar aqui, rapaziada Vamos parar aqui, certo Deixa eu ver Olha aqui de cima É, mano Polícia por aqui não tem Eu não tô vendo, tá ligado Vamos pegar uma peça aqui pra mim, família Certo? Que vai que os caras mandam pra cima de mim Tá ligado Subir aqui no barraco Bomba Que é a casa bomba, rapaziada Que você encontra, mano O que for Dinheiro Arma Tá ligado Vamos pegar aqui uma arminha, meus parceiros Toma Vamos ver essa pistola Cê é louco Cê é louco, Madraque Vamos meter macho agora, hein, meus parceiros Vamos descer aqui pra baixo Certo, meus truta Vamos abrir essa porta aqui Daquele jeitão Abrir essa outra aqui Toma Aê Os meninos é os D Os meninos é o Grau É fuga Na capital Ó, 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 ó Calma, ó Ticovilão Maloqueiro doido Cê é louco, fiote Receba seu doce Toma, toma Vamos subir aqui, rapaziada Na moralzinha, ó Virar aqui Pumba Vamos subir aqui, ó Na favelinha, né Na favelinha daquele jeitão Toma Vamos subir pra cá Calmou, meus truta Bicho, mano Pera aí, pera aí Calmou Vamos subir pra cá, rapaziada Ó Calmou, meus truta Calmou, calmou, calmou Vira pra cá Devagar Devagar também é rápido, família Vamos virar aqui Certo, quebrada Virar aqui Subir aqui Já era, meus parceiros Pronto Saímos fora da favela Certo, agora vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos puxar lá pra mata dos madraques Pra gente ver o que que tá acontecendo lá mesmo de verdade Certo, rapaziada Se os caras tá Tá pegando as motos Certo O que que tá pegando Essa bagaceira Bicicleta vem a ruim de controlar Viu, rapaziada O couro tá comendo, fio O couro tá comendo, rapaziada Toma E o menor acelera, viu É fuga É fuga na capital É fuga na capital Os menino é 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 o grau É fuga na capital Vambora, meus parceiros Vambora, meus parceiros Vamos acelerar agora, hein, meus trutas Caímos pra pista Vamos acelerar, meus parceiros Chama, molecote Daquele jeitão Ô, doideira Segura, fio Chama É o maquinado, fiote Vambora Toma É os menino É os menino do time Certo, meus trutas Daquele jeitão Ô, 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 ô Segura, tico vilão Maloqueiro dos voos Daquele jeitão, fiota Ihu Calmou Segurou Segurou Certo, rapaziada Vamos olhar pra cá, pra lá Não vem nada Vamos meter machinho pra essa concessionária, mano Rapaziada O que que nós vamos estar encontrando lá, será, meus parceiros Ai, ai, ai Meu Deus do céu Meu louco Ah, não Vai tomar o pneu furado Vai com o pneu furado Ah, vai deitar no mato O maluco me faz Rapaziada Agora o pro tá muito quente, mano Hoje, rapaziada Qualquer coisinha Tá sumindo tudo, já Tá sumindo tudo Vambora, vambora Vambora, vambora, tico Vambora Ai, ai, ai Segura no freio Olha o grauzão de bike Ô, marinho Meu, não é louco, rapaziada Meu, não é louco, fio Sai da frente Minha gente, ô, tico Louco, véi Aí Eita, bagaceira de tipo Velho, doido mesmo Moleque louco, viu, rapaziada O moleque é louco, meus parceiros Ô, 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 ô Segurou Passou, segurou Passou, segurou Passou Vamos que vamos, meus parceiros Vamos que vamos Vamos que vamos, meus parceiros Chama, filho do tio Beto Olha, olha Segura, segura, segura Olha o grauzão Esse marinho Menor é zica, rapaziada Deixa eu ver aqui, rapaziada Pera aí Mano, é pra cá, mano Essa mata aí, rapaziada Eu não tô me lembrando muito bem, não Ah, não, não, não Mano Não acredito, rapaziada Caímos dentro da água aqui, mano Vou ter que puxar Aê, rapaziada Voltando aqui o vídeo Certo, meus parceiros Vamos lá na procura Mano Desça Ai, meu Deus do céu Não posso cair na água de novo, né, Jão Só que me faltava Calma, deixa eu ligar o Hidra, rapaziada Aqui é que nós passamos lindos Quer ver, ó Pula com o amortecedor aqui Ô, 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 ô Passou, passou, passou Passou a primeira curva é grau É fuga na capita Os meninos é os de Os meninos é o grau É fuga na capita Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eita bagaceira Ali, rapaziada Achamos família Olha lá, rapaziada Calma, calma Muita calma nessa hora, meus parceiros Olha lá, família Os caras acham as motos mesmo, rapaziada Meu Deus do céu, mano Vamos escutar o que o cara tá falando, rapaziada Aqueles moleque achou que ia ser assim, né Ia achar trazer as motos pra um lugar novo Ia ficar todo tranquilinho Achamos, Steve Achamos, Steve Já era, Steve Vamos levar tudo Nossa, rapaziada É o seguinte, meus parceiros Eu vou deixar esse vídeo por aqui, certo Comenta o que a gente tem que fazer Pra ajudar os Madraki A recuperar essas motos da nova concessionária Fechou? Então deixa o like, comentário Tamo junto Até a próxima Falou, valeu E fui Tchau Tchau